O tumor maligno ou benigno é facilmente diagnosticado por duas maneiras. A biópsia, que é feita, removendo-se uma parte de tecido mole, uma parte de tecido ósseo, e é examinado no laboratório através de técnicas de microscopia comum, ou se há uma dúvida para diagnosticar o tipo de tumor, no caso de um tumor maligno, é feito um exame chamado imuno-estoquímica, e esse exame de imuno-estoquímica pode dar o diagnóstico definitivo. Muitas vezes, pela radiografia ou pela tomografia, pelo comportamento do tumor, pela faixa etária, pelo gênero do paciente, se é masculino ou feminino, nós podemos dizer se é um tumor ou não, porque existem variações de um tipo de tumor que podem acometer homens ou podem acometer mais mulheres. Podem acometer uma faixa etária dos 30 anos ou uma faixa etária dos 50 anos. Então, baseado nesses dados de epidemiologia, é que nós podemos diagnosticar se esse é um tumor maligno ou benigno, associado a uma biópsia.